Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o assunto maravilhoso ectoplasma, baseado em duas obras do professor doutor Mathieu Tubino. Nós estamos estudando agora saúde e ectoplasma, a ação do ectoplasma, visão prática e dissertações filosóficas. Nós vimos aí numa crescente falando sobre que somos espíritos, essa constituição espírito material e aí definindo mais, com mais detalhes espírito, perispírito e chegamos aí na definição sobre o corpo vital para terminar este entendimento aí para a gente poder prosseguir os nossos estudos. Chegamos no trigésimo programa, muito bem, bem-vindo, bem-vinda, que bom que vocês estão aqui, então, sem demora, vamos para o nosso estudo de hoje. O corpo vital, o duplo etéreo, lembra, tudo tem nomes duplos assim, vão se acostumando que é assim mesmo, eu me confundo muito, mas enfim, vamos repetindo. Segunda definição que aqui está sendo considerada é o corpo que serve de intermediário para ligação perispírito-corpo de carne. Se o perispírito é o modelo primordial no qual será baseada a formação do corpo carnal, o duplo etéreo é a base direta sobre a qual essa estruturação acontece. Como já disse anteriormente, em minha opinião, o duplo etéreo é constituído de ectoplasma ou, em outras palavras, de fluido vital. Este ectoplasma é tirado da matéria que alimenta o corpo, ou seja, dos alimentos em geral, da água e do ar. Também pode ser transferido diretamente de um ser vivente a outro. Este processo direto, apesar de pouco conhecido, é usado intencionalmente nos procedimentos de cura pelas mãos, os conhecidos passes, e também pode acontecer de modo automático em situações de antipatia ou de simpatia entre pessoas, etc. Um exemplo de caráter fundamental é a transferência de ectoplasma, assim como de matéria densa, da mãe para o feto no processo de gestação para a formação do corpo físico do reencarnante. Podemos até supor que, em certa extensão, neste caso, possa haver permuta entre a gestante e o feto. Assim como no ser humano admitimos a existência do duplo etéreo, podemos também admitir que ele exista em todos os seres vivos, animais e plantas, e mesmo na matéria inanimada, diferenciando-se a sua constituição, segundo cada caso. Então, a gente está falando do duplo, ou do corpo fluídico, que, segundo o professor, é constituído de ectoplasma. Lembrando que o ectoplasma é produzido, a gente já estudou anteriormente, é produzido como resultado da digestão, de nossa alimentação, portanto, não é algo etéreo. É sutil, é como o vapor de água que a gente vê, que, às vezes, se condensa, mas não é espiritual. Entende? É material, apesar de ser menos denso. E que, quando a gente morre, assim como o nosso corpo físico, e aí acaba de comer, de produzir, fazer digestão, também o duplo morre junto, ele volta e se dissolve para a natureza. E, curiosamente, também, assinalando aí experiências de muitos cientistas do passado, que fizeram diversos, até fotografias, quirlianas, por exemplo, e tantos outros experimentos, que mostram que animais e plantas também têm aí o seu corpo espiritual, o seu corpo fluídico, né? Esse composto de ectoplasma. O corpo vital e o processo de encarnação. É no corpo vital que são refletidas, automaticamente, as informações registradas no perispírito do reencarnante e que são necessárias para a formação de novo corpo de carne. Por sua vez, o duplo etéreo transmitirá à matéria densa as informações de como esta deve se organizar para a formação do corpo carnal. Neste processo é que o corpo de carne se molda, obedecendo ao comando mental do espírito, através dessa sequência, espírito, perispírito, corpo vital e corpo físico, que a gente está falando aí desde o começo. E olha só esta figurinha que bonitinha, dá meio para entender, né? O espírito é quem somos, temos o perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo vital, que é a ligação entre um e o outro corpo e aí o corpo físico. Apresentação esquemática de um espírito encarnado e seus corpos, né? Corpo vital ou duplo etéreo, lembra disso, né? Pode ter esses dois nomes. Como assumimos que essa modelagem é mental, forçosamente temos que assumir que o ectoplasma é sensível ao comando da mente. Faz sentido para você, né? Todo sentido do mundo pela lógica. Ora, se num processo de gestação a formação do corpo físico obedece essencialmente a instruções mentais, pode-se pressupor que haja a possibilidade de ocorrer interferência às outras, que não apenas as do comando do próprio reencarnante. Em outras palavras, tanto a mãe como outras pessoas podem, em princípio, intervir nesse processo. Evidentemente, o indivíduo deve ter amplas possibilidades e se proteger contra situações indesejadas. É provável que quanto mais sintonia de confiança tiver com as pessoas que o cercam, a começar pela mãe, tanto mais ele permitirá a coparticipação na formação de seu futuro corpo carnal. Olha, isso é muito interessante, né? Desde a gestação, como é importante uma gestação sadia mentalmente e emocionalmente para o bebê. No processo gestacional, o corpo de carne em formação recebe os nutrientes materiais e o fluido vital através da placenta. É também através dela que excreta os produtos de seu metabolismo, tanto aqueles constituídos de matéria densa como de ectoplasma, que vão se incorporar às excreções do metabolismo da mãe, devendo ser eliminados pelas vias usuais do corpo da gestante, particularmente pelas vias respiratórias. Se ocorrer a retenção de ectoplasma, aparecerão provavelmente sintomas relativos a essa situação, particularmente aqueles característicos do processo gestacional, como enjoos, vômitos, inchaços de pés e mãos e etc. Aí você percebe que a gente já está começando a entrar neste assunto de saúde e ectoplasma. Entendeu por que se buscou conceituar tudo e a gente já vai começar a mergulhar? Porque no próximo episódio nós vamos falar sobre o que é o ectoplasma. Os conceitos que a gente já teve do livro anterior acrescentados também mais ricamente. Tá bem? Eu te espero como sempre. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!